Já vou te perguntar, então, porque a nossa enquete está no ar, PVC. Você acha que o Hendrick deveria ser titulado da Seleção sem o Vini Júnior? Eu acho que devia ser o meio campista. Acho que devia ser ou o Joelinton ou o Veiga e puxar o Martinelli para o ataque e fazer um time com um sistema diferente. Ou no 4-2-3-1, ou no 4-4-2, mas com um meio campista a mais. A Seleção Brasileira precisa de mais controle, especialmente numa partida contra os campeões mundiais. Quem eu acho que concorda com a sua opinião pelo debate que a gente já teve semana passada, no dia 1ª, é o nosso colunista do Allsport, Rodrigo Matos, que está direto da granja fazendo a cobertura da Seleção Brasileira. Aqui eu já dou bom dia. Seja bem-vindo, Rodrigo Matos. Espero que na sombra, tranquilo, com não tanto calor assim. Tudo bem? Bom dia, Razan. Bom dia, PVC. Se vocês me falarem, se vocês estão me enxergando bem e se está tranquilo o áudio aí, porque, enfim... Estamos sempre te ouvindo. É, perfeito. Então, as opções que ele treinou ontem no treino aqui, o Diniz, foram com o Gabriel Jesus como titular e o Carlos Augusto na esquerda, no lugar do Renan Lodge, que no entendimento do Diniz não foi bem, especialmente na marcação no jogo contra a Colômbia, e por isso perdeu a posição. Então, a opção, em princípio, parece ser o Jesus. Porém, e aí essa aqui é a colocação ali, ele dividiu o grupo em dois, que são um grupo, os titulares e outros reservas. E os titulares, entre os titulares estavam 11, mais dois jogadores, que eram o Joeliton e o Hendrik. E eles participaram ali e receberam a preeleção também do Diniz, mas não participaram do time como titular. Só um segundo, gente. Rodrigo Matos está ao vivo da granja, naturalmente. É, não, estou só pedindo para os colegas, mas tranquilo aqui. Aí, então, esses dois participaram da preeleção, então eles estavam no status acima dos reservas, digamos assim. Estavam ali, tanto o Hendrik quanto o Joeliton, no período que a gente pôde ver, eles não estavam treinando entre os titulares ali na formação tática que o Diniz estava fazendo. Eles estavam no canto, olhando, mas estavam com o status ali de primeira opção, digamos assim. Tanto o Joeliton quanto o Hendrik. O Joeliton seria mais essa opção que o PVC está falando, de ter ali mais força no meio de campo, eventualmente saindo alguém da formação do 4-2-4, que a gente pode chamar assim. E o Hendrik seria aí uma opção para você ter, provavelmente, no lugar ou do Vinícius ou do Rodrigo ali mais na frente. Eu vi ele conversar à parte, tanto com o Hendrik quanto com o Rodrigo, ali bem específico, ali em alguns momentos sozinho e tal. O próprio Hendrik comentou que o Diniz vem conversando à parte muito com ele. Eu acho que o João Pedro, depois da partida com a Colômbia, ficou para trás na fila, digamos assim. E aí vamos ver se, assim, o que parece é que ele vai usar essa forma, vai manter o 4-2-4. Tudo indica que é isso. Mas essa dica ali do Joelito e do Hendrik do lado do campo pode indicar que ou vai ser uma alternativa em campo ou ele está preparando uma surpresa aí para o Scaloni. É uma conjectura, eu concordo com o PVC. A gente já teve esse debate de que o meio de campo poderia ter mais composto, mas de tudo que eu apurei aqui, o entendimento do Diniz é que foi bom o jogo contra a Colômbia, que funcionou as coisas que ele queria ofensivamente. Então, por isso, eu acho mais provável que ele mantenha o sistema. Vou pedir para o Rodrigo, talvez, então, projetar para a gente qual pode ser a possível escalação, mesmo que tenha aqueles parênteses de dúvidas. Mas teu voto, então, na enquete, para, na tua opinião, você acha que não deveria ser o Hendrik no lugar do Vinic? Você colocaria mais um meio campista? Eu acho que sim. Embora, assim, eu não goste muito do Joelito como terceiro meio campista, porque eu acho que ele é um cara com característica mais de força. Eu acho que seria ideal que tivesse um outro jogador para esse tipo de posição ali. mas, diante do meio de campo forte da Argentina, ainda não tenho, não vi, eu olhei aqui a escalação, mas se for Depou, Enzo Fernandes e McAllister, que eu acho que é o mais provável, eu acho que eles teriam que ter mais força ali no meio de campo. Mas ainda acho que a aposta do Diniz vai ser essa de saída de bola ali e tentar ultrapassar a primeira linha e pegar ali muita gente no quatro contra quatro, enfim, criar superioridade mais na frente. acho que é o mais provável. Tivemos uma pequena queda na conexão do Rodrigo Matos, ele está ao vivo direto da granja, mas deu para ouvir o voto dele na nossa enquete de que ele preferiria um outro meio campista. Assim que ele retornar, a gente traz para você a possível barra provável escalação da seleção brasileira. Mas já deu para ouvir um primeiro panorama das informações, PVC, como é que você está projetando essa seleção brasileira diante do que o Rodrigo trouxe para a gente? Eu acho que tem muito trabalho para fazer, mas que a tendência é manutenção. Eu acho que dá para jogar bem, assim, a prova disso ao Fluminense, mas eu prefiro meio campo mais composto, o jogo é muito difícil. Estava checando aqui se o Macalister tinha tomado o terceiro cartão amarelo, mas não foi terceiro, não. Então, a tendência é o mesmo time titular da Argentina, com o Enzo Fernandes, Macalister e Depou, provavelmente o Di Maria jogando, o Messi, o Juliano... Você acha que o Di Maria é titular? Pelo que eu ouvi hoje de manhã, pode ser o Di Maria como titular, o Scaloni prepararia o Di Maria para ser titular no lugar do Nico Gonzalez, embora o Scaloni gosta muito do trabalho tático do Nico Gonzalez. De qualquer maneira, o trio em meio campo deve ser Enzo Fernandes, Depou e Macalister. Então, é o meio campo muito forte. E agora é o meio campo com muita rodagem. A Argentina ganhou todos os jogos depois da Copa do Mundo, exceto a derrota para o Uruguai na última quinta-feira. O Uruguai venceu e venceu bem por 2x0 na Bombonera. Aliás, isso é um ingrediente importante, porque a Argentina... São dois clássicos nessa data-fifra para a Argentina. A derrota agora para o Uruguai em casa. E claro que vem mordida para jogar contra o Brasil no Maracanã. Maracanã, onde o Di Maria foi muito feliz na final da Copa América, em cima do Renan Lodge, PVC. O Brasil perdeu os últimos dois encontros contra a Argentina no Maracanã. Em 98, 1x0 o gol do Cláudio Lopes e em 2021, 1x0 o gol do Di Maria. Claro que vão pegar histórias importantes, até do Gabriel Jesus. Eu não acho que o Gabriel Jesus tem que começar jogando, mas ele está se preparando para isso. Ele fez uma grande partida na semifinal da Copa América de 2019, no Mineirão. No Maracanã, o Brasil perdeu as duas últimas visitas da Argentina. A última grande lembrança do Brasil no Maracanã contra a Argentina é o primeiro jogo do quarta-molar final da Copa América em 89, quando o Brasil faz 2x0 com Bebeto e Romário e arranca para ser campeão da Copa América. Depois disso, contra a Argentina, o Brasil se deu muito bem. Uma das melhores atuações da seleção brasileira pré-Copa 2002 foi o 4x2 em Porto Alegre, no Beira-Rio. Depois, o 2x0 no Mineirão e o 3x0 também no Mineirão foram grandes atuações contra a Argentina no Brasil, mas no Maracanã são duas derrotas nos dois últimos encontros. Ao todo, são sete vitórias, dois empates e três derrotas do Brasil contra a Argentina no Maracanã. Quais são os números? Sete vitórias? Sete vitórias, dois empates, três derrotas. Sete vitórias, dois empates, três derrotas, né? Amanhã, vamos ver qual será o novo capítulo dessa história. A gente tem o Rodrigo Matos de volta com a gente, conectado direto da granja. Você estava terminando o seu raciocínio sobre a sua opinião do Hendrik ser titular ou não, Rodrigo. É, então, acho que ele faria mais sentido... O Gabriel Jesus faria mais sentido que o João Pedro, é isso. Dentro de uma substituição do Vinícius Júnior, nenhum dos dois tem a característica do Vinícius. Mas se você pressupõe dois jogadores rápidos na frente, o Hendrik faz mais sentido que o João Pedro, assim como o Gabriel Jesus também faz mais sentido do que o João Pedro. Eu acho que ele está botando o Gabriel Jesus muito também por uma questão de hierarquia, né? O jogador que já foi titular de Copa do Mundo, é um ataque muito novo. Então, você tem ali um jogador que tem mais peso, mais costume para jogar um Brasil-Argentina. Já jogou outros Brasil-Argentina. Acho que tem uma lógica nisso aí, de incluir o Jesus, fora que ele é centroavante, né? Então, você passa a ter um centroavante e o jogador que volta para combater, ele sabe como o Jesus é um jogador aplicado taticamente, né? Então, eu acho que é nesse sentido que provavelmente vai ser ele, mas eu não descartaria aí uma surpresa, se pelo menos durante o jogo, de você ter o Hendrik ou de ter o Joel, uma das duas opções, porque a gente não viu, mas claramente foram treinadas essas opções quando fecharam ali o treino para a gente. Então, diante disso, tudo que você viu ou viu, apurou, Rodrigo, qual que seria a provável ou possível escalação da seleção brasileira, com os devidos parênteses, se é que eles existem? Ah, o mais provável é Alisson, Emerson Royal, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Carlos Augusto, Bruno Guimarães e André, Rafinha, Rodrigo, Gabriel Jesus e Martinelli. Aí o Martinelli vai, eu estou colocando aqui como se fossem os quatro atacantes, mas o Martinelli e o Rafinha seriam dois jogadores que voltam ali para compor o meio de campo, né? Que até o Martinelli falou isso um pouco na coletiva que ele deu ontem, como ele teve que se doar e estar jogando em uma posição diferente, que ele joga no Arsenal, que ele tem que voltar muito mais, participar mais da criação e do que a forma como ele joga no Arsenal, que ele joga mais aberto, como atacante mesmo, com três atacantes. Até ele volta também, né? Mas não tanto quanto ele teve que fazer na seleção, a gente tem que lembrar no jogo contra a Colômbia, o Martinelli acabou morto, né? Estava completamente desgastado ali de tantas vezes que ele voltou. Acho até que ele foi bem. Ele foi muito bem dentro da função que foi proposta para ele, melhor, inclusive, do que o Rafinha, na minha visão. Ele que faz o gol na tabela com o Vinícius Júnior, que é ausência para o jogo de amanhã. Essa possível barra provável escalação, para ver se te dá mais preocupação ou confiança? Eu não estou muito confiante para o jogo Brasil-Argentina do lado brasileiro, não. Eu acho que a Argentina chega como favorita, porque é um time mais montado. De novo, a gente já falou bastante sobre isso semana passada. Não me parece que o problema da seleção brasileira seja a falta de talento. O que parece é que existe uma transição de geração, uma dificuldade para assimilar o sistema do Fernando Diniz e um time que está se transformando, está se criando agora. É um time que tem cinco jogos. O Brasil pode ter o pior índice de derrotas da história desde 1923, porque teve dois técnicos interinos em um ano. Então, quem tem que responder sobre isso nesse momento não é o Fernando Diniz, é a CBF, porque tem um custo para a montagem dessa equipe. Sabia-se que ia ter um custo, podia ser mais forte, mais duro, menos duro, mas tem um custo. E a Argentina está chegando com um time montado. A Argentina e a França, as duas seleções, escrevi ontem, para mim a França é a melhor seleção do planeta hoje por causa do trabalho que eles fazem de continuidade do centro de formação de Claire Fontaine para onde passou que ele ia em Mbappé. Mas a Argentina tem uma equipe que, depois da Copa, perdeu um jogo, assim como a França perdeu um jogo. A França só perdeu para a Alemanha e a Argentina só perdeu para o Uruguai. Estamos falando de duas seleções que são as mais fortes do planeta nesse momento, as finalistas da última Copa. E na América do Sul, a Colômbia e o Uruguai estão na frente do Brasil, em montagem de equipe. E por isso eu acho que a Argentina chega com pinta de favorito. Muitas vezes, como dizia Mário Jardel em sua histórica frase clássico é clássico e vice-versa, você tem uma superação. A rivalidade mexe com os brilhos dos jogadores, o fato de eles ouvirem que a gente dizer que o Brasil não é favorito, a Argentina é favorita, vamos mostrar para eles quem é favorito. E o Brasil pode fazer uma partida estupenda no Maracanã. Mas a Argentina hoje é mais forte do que o Brasil. Eles vão cortar agora esse trecho do de primeira e mostrar ali na pré-eleição do vestiário ali. O PVC falou que vocês não são favoritos. Pode checar que essa informação vai chegar aí, tá, Rodrigo? O Diniz não é muito... Seria curioso, mas o Diniz não é muito dado essas coisas de ficar usando crítica para dizer que vamos provar para eles e tal, não é muito a característica dele, né? Mas poderia ser. O que eu acho curioso, eu não sei se o PVC pensa a mesma coisa, é que assim, a gente sabia que quando o Diniz assumisse era para fazer uma coisa diferente, louvadora e ousada. Estava dentro do pacote e se não fosse isso, era melhor não ter chamado, né? Então, acho que ele está... Nesse sentido, ele atende mais ou menos o que a gente estava esperando. Eu só acho que, comparando aqui, por exemplo, com o Fluminense, que para chegar nesse formato do 4-2-4, ele demorou quase um ano treinando o Fluminense. Foi uma evolução de um trabalho que ele vinha fazendo já no Fluminense há bastante tempo. O primeiro trabalho dele era... Ele tinha mais gente no meio de campo, né? Tinha um time mais composto ali. Ele vai chegar nesse formato do John Kennedy Cano muito depois. Então, talvez eu achasse que no início da seleção ele ia ser um pouquinho mais precavido, mas é dinisismo full... Pisando no acelerador ali 120 por hora. Talvez até pelo pouco tempo que ele tem, né? Pode ser. Pode ser uma leitura. Eu tenho conversado ali com pessoas todas em volta para tentar entender a ideia, né? E tem isso. Assim, se a gente for pensar na leitura do que vai ser o Diniz, considerando que o Antielote chega no meio do ano que vem, vai chegar, hoje ele já não vai ter como mostrar algo tipo olha, meu trabalho foi tão bom que eu coloco em questionamento a vinda do Antielote. Mesmo que ele ganhe da Argentina. Não vai ter essa... essa certeza você não vai ter. Mas você vai poder conseguir produzir coisas, talvez, que sejam coisas que a gente guarde. Coisas, uma atuação, de repente, memorável, formas de mostrar que... E é o que o PVC falou. Está uma transição. Se não fosse o Diniz, ousado, se não fosse a transição de técnico de pouco tempo, já teria um problema porque estava em transição de geração. é que você juntou mais uma questão a se adaptar. Mas você já teria uma questão. Você precisava trocar esses jogadores. Essa convocação dele faz muito mais sentido para o futuro do que as primeiras, que eram muito parecidas com o que já vinha sendo convocado. E além de ser um técnico autoral, é um técnico que está dividindo o trabalho com o clube. Então ainda tem mais esse acréscimo no pacote. Tem isso ainda. Vai treinar o time do dia seguinte, né? Ele treina o Brasil e a Argentina, ele treina o Fluminense e o São Paulo na quarta-feira. No mesmo espaço que não tem no dicionário do Diniz. Aliás, o PVC pode dizer aí. Você já viu um técnico que treinou o time dois dias seguidos assim? Esse é o levantamento para você, hein, PVC? A história que eu lembro, que para mim foi a história que marcou... Eu nasci em 69. Então, em 79, eu tinha 10 anos de idade. Eu lembro da seleção que perdeu a Copa América no Maracanã contra o Paraguai e me parte por 2x2. O Paraguai tinha Romerito. E a descoberta, quando o Diniz voltou, porque a gente sabe dos casos do Luxemburgo por três meses e do Leão por umas quatro semanas, que dirigiram dois times ao mesmo tempo, mas são absolutas exceções no período de 1980 para cá. Em 79, a grande curiosidade era que o Brasil foi jogar a primeira perna da semifinal da Copa América em Assunção contra o Paraguai e na quarta-feira e no domingo tinha Flamengo e Vasco. O Cláudio Coutinho era técnico da seleção brasileira e do Flamengo. O Zico estava machucado. O Coutinho convocou Leão, do Vasco, Toninho e Rondinelli, do Flamengo. E deixou fora da lista Tita, Tita, Júnior e Paulo César Carpejani. O Brasil perdeu para o Paraguai na quarta-feira e o Flamengo ganhou do Vasco no domingo com três gols do Tita, que vestiu a camisa 10 do Zico e ficou no Rio de Janeiro treinando na semana inteira. E o incrível é como o mundo mudou, porque naquela semana não se falou disso desta maneira que eu estou querendo colocar com uma certa... Pô, será que ele tinha que ter deixado o Tita fora da lista? Já que não tinha o Zico. O Tita e o Júnior e o Carpejani. A polêmica não foi essa. A polêmica na época era tem mais jogadores do meu time do que do seu time. É engraçado como as coisas mudam. E é claro, o Brasil não podia vencer o Paraguai mesmo sem o Tita e sem o Júnior e sem o Carpejani. O fato é que perdeu do Paraguai e o Flamengo ganhou do Vasco no final de semana. Tem muitas coisas que na década de 80 não eram discussões, né? Na década de 70, 80, e que hoje em dia são sob outro olhar, né? PVC, não sei se você já fez esse exercício, mas tem alguns documentários legais de títulos de grandes times brasileiros. Você olha sob o olhar de hoje. Eu tenho um do Flamengo campeão de 87. As entrevistas são assim. Todo mundo falando assim. O Renato era muito fominha. Ele não passava bola para ninguém. Você não consegue admitir isso. Aí depois entra o Renato. Aí o Renato fala assim. É, realmente eu era muito fominha. Todo mundo reclamava comigo, mas eu não passava bola mesmo. Você não consegue imaginar esse tipo de declarações dos jogadores. hoje eu estou entrevistando vários jogadores e falando assim. A gente já deu bronca nele no vestiário. Ele não passa bola para ninguém. Olha que absurdo. E você pensa, 87 é um caso clássico. Eu volto e meio de conversar isso com o Renato Mourinho e o Prado que não estava aqui. E o Renato tem uma dificuldade porque ele não estava no Brasil de entender como é possível que o Flamengo de Zé Carlos, Jorginho, Leandro, Edinho e Leonardo, Andrade, Ailton e Zico, Renato, Bebeto e Zinho não fosse favorito contra o Atlético de João Leite, Chiquinho, Batista, Luizinho e Paulo Roberto Prestes, Ed Lopes, Vanderluiz e Marquinhos, Sérgio Araújo, Ganato Pemucho e Marquinhos Carioca. E o Atlético era favorito. E era favorito, porque ele ganhou os dois turnos. Ele ganhou os dois turnos. Mas você olhava as figurinhas, eu não sei se você teve esse álbumzinho da época, o time do Flamengo tinha mais carimbinhos, que era o jogador craque, não sei o quê. Tinha vários carimbinhos. Olha que eles deixavam alguns ali sem carimbinho, que eram jogadores claramente carimbáveis. Se você pegar, eram quase os dez do time carimbados. Mas você tem razão, o time do Atlético estava jogando muito mais no campeonato. Seria o que valente as brilhantes hoje em dia. É, tinha um carimbinho assim, craque do... Não sei o quê. Era uma coisa desse tipo. Era uma coisa assim, era figurinha carimbada. Agora, sobre o Gabriel Jesus, tem uma coisa que é curiosa, eu não consigo mais cantar a música, mas é engraçada a primeira frase da música que a torcida do Arsana cantou para o Gabriel Jesus, que ela fala... Miquel Arteta chamou, said now, it's your time to shine. O Miquel Arteta chamou, chamou o... E disse, agora é seu tempo de brilhar. Because I'm collecting gabis. Porque eu estou colecionando gabis. É o terceiro, né, do Arsana? Gabriel Magalhães e Gabriel Jesus. Because I'm collecting gabis and Gunner make you mine. E o Gunner, o Arsenal, fez você meu. They say he walks on water and turns it into wine. ou seja, que eles dizem que ele anda sobre as águas e transforme em vinho. Que isso, né? Ou I believe in Jesus, the Arsenal number nine. Ou, eu acredito em Jesus, o Arsenal, o número nove do Arsenal. A música é muito criativa. É muito criativa. Mas as músicas inglesas para os jogadores deles são ótimas, né? Tem várias muito boas. Eles usam a referência. A gente vai ter três titulares do Arsenal. É, os gabis. É, os três gabis. Seria uma... E o Gabriel Magalhães foi bem, né, no primeiro, no jogo contra a Colônia. Não sei como o PVC bem, mas viu. Mas assim, ele tem um passe vertical lá de trás que é difícil o zagueiro ter, né? E que é muito importante para o time do Diniz. Não é aquele passe longão, bicão, lá do outro lado. Não, é um passe por baixo que ele faz ali centrado para tentar pegar o cara saindo dessa linha de pressão. Os Gabriéis estão, então, na seleção brasileira dos Gunners. Gostei da música, a PVC bem criativa. A Patrícia... Depois vão vir com um ritmo que é mais divertido. Os caras bebendo e cantando. Vou buscar. Deve ter um belo pint ali para regar e dar essa criatividade. Patrícia Lopes está com a gente. O Peter Vasco Nunes, o Mário Lima, o Eduardo Silva, o Ivan Ken sempre com a gente, o Lucas Gonçalves e o Márcio Salles, Dona Rosa Maria, sempre presente na audiência. você vota na enquete se o Hendrik merecia, deveria ser titular da seleção brasileira. Hendrik e o Rodrigo Matoski deu sua primeira entrevista coletiva na seleção brasileira. Como é que foi esse momento? É um garoto tão jovem de quem a gente tem tanta expectativa e se fala tanto, não só aqui no Brasil, principalmente na imprensa espanhola. Como é que foi essa primeira entrevista do Hendrik? É, tinha bastante expectativa em relação a ele, como você falou. E eu acho que ele mostrou uma maturidade ali dentro das coisas que ele estava falando. teve trechos interessantes, o que a gente destacou até ontem é ele falando que no início do ano ele estava jogando com ódio e que agora ele mudou a cabeça dele depois que fez os 17 anos e tal. Ele até não explicou como se deu muito esse processo, mas o que ele estava explicando é que ele estava querendo provar para as pessoas que ele não merecia as críticas por estar sendo cobrado por o Real Madrid ter pago X milhões por ele e que depois ele percebeu que isso aí estava fazendo mal para ele e resolveu jogar de uma forma mais leve. Não deve ter sido um processo tão simples assim, simplesmente ligar ou desligar. O Igor, até o Igor Siqueira, nosso companheiro aqui do Alves, tento pedir para ele detalhar mais, mas ele continuou ressaltando essa coisa de que no aniversário deu uma mudada de chave. Mas assim, teve coisas, achei que ele estava em uma postura bem madura. Se a gente for pensar outros jogadores de 17 anos, o próprio Neymar quando tinha 17 anos, era difícil eles assumirem posições assim, porque é absolutamente normal, com 17 anos você enfrentar um batalhão de repórter e ter um discurso ali coerente, acho que não é algo que a gente deve cobrar das pessoas. E ninguém nem está acostumado com esse tipo de situação. Eu fiz a cobertura do começo do Neymar, eu lembro claramente das coletivas dele no Santos, ele mal conseguia falar assim diante da imprensa. Eu achei que o Henrique mostrou uma articulação bem boa dentro do contexto, comentando do pai, da mãe, até quando perguntaram ali da mãe, ele falou assim, aleluia, alguém falou da minha mãe, porque só fala do meu pai, que o pai dele sempre chora e tal, não sei o que. É a história mais conhecida do pai dele no Palmeiras. Falou do Abel várias vezes, do quanto o Abel contribuiu para ele, de que tem que se doar o tempo inteiro, tem que jogar com o coração, foi bastante elogioso ao Abel. Se alguém pensa que o ódio no coração era sobre o Abel, não tem nada a ver com isso, porque eu acho até que, pelo que ele deu a entender, o processo de amadurecimento dele e do Abel ter deixado na reserva pareceu fazer algum certo sentido pelo que ele falou, que estava jogando com ódio, que não estava funcionando jogar daquele jeito, e talvez o Abel tenha tido essa percepção e ajudou ele. Então, eu achei que foi para um garoto de 17 anos, foi uma entrevista muito boa, assim, no sentido da demonstração de maturidade que ele teve. Acho que ele está pronto para jogar, assim, não sei se como titular, mas ele está... Se eu fosse técnico, não teria medo de botar o Henrique para jogar, não, viu? Ele não me parece ser um garoto com medo das circunstâncias, não. Ele pode ser que jogue bem, pode ser que jogue mal, mas não me parece que ele vai ser intimidado pelo contexto. E se o Abel tinha dúvida de colocá-lo no Palmeiras e Boca em semifinal de Libertadores, talvez ele já entre no Brasil e Argentina no Maracanã e por eliminatória, se o PVC não é pouca coisa com 17 anos. É, parece que ele não vai começar como titular, mas de qualquer maneira é muito importante jogar o Brasil e Argentina. A gente lembrou semana passada o Pelé exterior no Brasil e Argentina no Maracanã, fazendo gol, mas o Brasil perdendo por 2x1. Uma das três derrotas que o Brasil teve contra o pré-Argentina no Maracanã. Eu acho que, assim, ao mesmo tempo em que não é para ter pressa, porque ele tem 17 anos, é o difícil exercício de entender a hora certa para o time. Não é para ele. O problema não é entender o horário, o momento certo para o Andy, que é o momento certo para a seleção. Do que a seleção precisa nesse momento? E a seleção precisa vencer e olhar para a tabela, porque ela pode ser ultrapassada e já está em quinto lugar e pode ser ultrapassada nessa rodada sem perder para a Argentina. Se a gente tivesse o Ronaldo, sei lá, com 27 anos, a gente não ia estar nem tendo essa discussão sobre se está o Henrique ou não contra a Argentina, né? Ele podia jogar minutos finais e tal, não sei o que, é o que o PVC está falando. O time brasileiro talvez esteja precisando do centroavante. Ainda nenhum deles se firmou, né? A vontade do Brasil é que ele se chamou Equador e Chile, né? Então o Brasil pode ser ultrapassado pelo Equador ou pelo Chile, mas não por Equador e Chile porque os dois times se enfrentam. Então o Brasil não vai cair para sétimo lugar. Quer dizer, o Paraguai pode até ultrapassar o Brasil porque o Paraguai tem quatro pontos, mas o Paraguai tem saldo menos um e o Brasil tem saldo mais dois. O Brasil tem que perder por dois a zero e o Paraguai ganhar de dois a zero para o Paraguai ultrapassar o Brasil. Se tiver vencedor do Equador contra o Chile e do Paraguai por dois gols de diferença, pode até cair para sétimo lugar, mas não é o mais provável em função do saldo do Paraguai e do encontro com o Equador e Chile. O Paraguai tem menos um de saldo, a gente está vendo aqui na tela a classificação. O Paraguai é o sétimo colocado nesse momento. Olha o que estamos discutindo. O Paraguai com cinco pontos, o Equador com cinco, o Chile também com cinco, a seleção com sete. Já pensou que a gente ia discutir isso um dia, Rodrigo Matos? Complicado, né? Especialmente vindo do que veio das últimas eliminatórias com aquele massacre que o Tite promoveu e fez a gente crer que eliminatórias só-americanas eram fáceis, né? Tem que reconhecer esse mérito do Tite, né? Ele transformou algo que não é simples em fácil para depois a gente ficar criticando. Ah, também se eu ganho isso aí, que todo mundo ganha e tal. Acho que a gente está dando uma revisada nesses conceitos agora com esses resultados com o Diniz e não estou falando que é demérito para o Diniz porque é um início de trabalho, mas eu acho que tem que ser dados os méritos para o Tite porque ele pegou o trabalho no meio também e ele já engatou o time jogando bem a partir do primeiro jogo. Sim. Na época tinha meme até Tite para presidente colocar ele com a faixa e tal. É, a primeira perna de eliminatória deles a primeira perna não, a primeira eliminatória inteira deles foi melhor do que a segunda inclusive, né? Se pensar, o Brasil tem atuações excelentes naquela primeira na eliminatória de 2018, né? Principalmente o jogo contra o Uruguai contra o Uruguai eu estou confundindo aqui as duas para ver se vamos lá você que tem a memória melhor. O Uruguai foi bom 4x1 lá. Foi 4x1 lá. Foi 4x1 lá. É porque o Brasil deu duas vezes de 4 no Uruguai uma em cada eliminatória, né? É isso. Depois foi no Brasil já quando entrar o Rafinha e tem aquela mudança no time aqui na foi na arena na Neoquímica, né? o jogo contra o segundo do Uruguai ele tinha dado de 4 no Uruguai em modelo embora a gente tenha que reconhecer que hoje o Uruguai é mais forte do que foi aquele Uruguai das eliminatórias de 2018 também, né? O time do Bielsa 23 de março de 2017 Alisson, Daniel Alves Marquinhos, Miranda e Marcelo Casimiro Coutinho depois William Paulinho, Renato Augusto depois Fernandinho e Neymar Firmino depois Diego Souza Diego Souza aos 43 do segundo tempo técnico Tite Diego Souza curioso era do esporte era do esporte sim o que eu ia dizer é que o PVC musical cantaria a música então para o Tite mal acostumado você me deixou mal acostumado pois é porque a seleção ficou mal acostumada nas eliminatórias sob o comando técnico do Tite realmente a gente já achou que ia ser sempre isso aí pancada em um pancada no outro jogando fora jogando em casa não interessa e a realidade que se impõe é essa aqui da tabela nesse momento Brasil em quinto com 7 pontos sendo que teve punição nessa tabela poderia ser ainda pior nesse momento para a seleção brasileira é o Equador perdeu o ponte sim por causa da escalação irregular de um jogador que na verdade é chileno nasceu no Chile tem problema de inscrição exatamente então essa é a situação de momento se o Brasil ganha da Argentina ele vai a 10 pontos se iguala com o Uruguai na pontuação mas claro que o Uruguai também joga na rodada e o Uruguai vai pegar a Bolívia então é bem provável que o Uruguai vença de novo já venceu a Argentina venceu o Brasil e agora recebe a Bolívia no centenário é jogo para a enteada a Uruguai fazer uma festa enorme para esse grupo porque esse grupo já está fazendo algo que é uma loucura você pensar na Uruguai vencer no Brasil e a Argentina de 2x0 na mesma eliminatória não é algo comum como o PVC já contou para a gente aqui na semana passada agora PVC na sua coluna você traz a gente está falando aqui da seleção em crise com problemas a Argentina há algum tempo viveu também suas crises seus problemas e você detalha como ela saiu diante de um relato de um livro de como ela saiu da crise para buscar o título mundial é esse livro aqui La Terceira Desde Adentro e Desde Afuera La História que encontrei na internet não quero que você me conte isso Alex eu estou contando essa história pelo amor de Deus La Terceira De Dentro e De Fora a história de como a Argentina e Messi ganharam a Copa do Mundo no Catar eles fazem uma alusão perigosa eu acho com a história da túnica eles comparam a história da túnica do Messi na festa de levantar a taça com o chapéu o sombreiro de mexicano do Pelé na Copa de 70 eu acho totalmente equivocada a comparação também acho completamente equivocada quem colocou o sombreiro no Pelé foi a torcida que invadiu foi o povo aquilo ali foi uma jogada política imposta ao Messi dentro que ele topou mas foi imposta completamente diferente você podia discutir que o governo mexicano tinha caráteres autoritários proibia direitos de greve e tudo mais mas o discurso do presidente do México na abertura da Copa foi vaiado então é completamente diferente foi o povo que colocou o chapéu no Pelé mas assim a história que é divertida é eles contando como surgiu a história da escaloneta que surgiu primeiro no Twitter de um perfil chamado El Papá Nervocio e aí era uma brincadeira e foi pra televisão com uma sacanagem com o Scaloni primeira vez que apareceu apareceu no torneio de Sub-20 que o Scaloni era técnico a seleção ia jogar contra a Venezuela aí a seleção ganhou o torneio na Espanha o torneio Sub-20 aí isso foi pra televisão mas foi como uma sacanagem aí o cara que fez o povo Vitílio que chama tá no texto ele diz que era uma sacanagem a gente começou a perceber que tinha características sérias o time não tava bem mas as convocações eram boas e o Messi tava muito confortável então eles começaram a levar isso a sério e entender que o Scaloni precisava de tempo pra trabalhar e isso foi isso foi crescendo Scaloneta também era uma referência a Cicloneta que era um time aspirante do San Lorenzo San Lorenzo El Ciclon tinha um time aspirante no final dos anos 90 que era chamado de La Cicloneta e assim foi se fazendo a brincadeira com o nome Scaloneta eu já falei aqui que eu não gosto do termo dinizismo mas vai que tem lá uma certa semelhança né porque começou também com uma certa ironia e aos poucos foi virando uma filosofia o tal do dinizismo ou a filosofia do Fernando Diniz tem mais detalhes na coluna do PVC aqui no All Sport exatamente sobre esse livro que ele mostrou pra gente agora no dia de primeira a imagem dessa roupa que o Messi vestiu é essa né que vocês estavam se referindo no momento do título é é uma roupa típica ali do Catar usada pelos reis é uma roupa nobre né mas é um símbolo do Catar que eles botaram na festa que era argentina pra marcar o melhor jogador da Copa e a taça com a cara do Catar porque era um projeto político do Catar é absolutamente impróprio na minha opinião fazer isso na comemoração ali do Messi ele tava acaba aceitando porque enfim ele jogava no PSG na época inclusive né ele ia virar não vou botar isso aqui não é e fica uma situação ali mas eu acho que foi impróprio porque foi uma apropriação da festa argentina é você acaba colocando um elemento estranho numa festa que é evidentemente das maiores dos últimos anos da Argentina depois de tanto tempo voltando a conquistar o título mundial o Razão eu tava olhando aqui pra ver a escalação provável da Argentina ainda não consegui achar uma formação mas ele tem aqui uma uma discussão no Diário Olé inclusive deles jogarem com quatro jogadores no meio de campo e botarem o Paredes também e não só com três atacantes então isso poderia aumentar a questão do meio de campo que a gente tá discutindo se tiver o Paredes em vez de você ter porque atacantes teoricamente seriam Messi Lautaro e o aí pode ser o Di Maria ou o Nico Gonzalez né um dos três ali um dos três que tá na ponta mas se ele tirar um atacante e botar o Paredes ainda ele teria ainda mais presença no meio de campo além dos três que a gente já citou ali que são o Macalho o Stero o Andy Fernandes e o Depol aproveitando que você deu o gancho então vou chamar ela a Prancheta e Paulo Vinicius Coelho nosso PVC com vinheta vamos começar pela história do que disse agora o Rodrigo se jogar com Paredes e Enzo Fernandes o Macalho vem um pouco mais pro lado esquerdo o Depol fecha aqui o lado esquerdo o lado direito então fica Depol a Enzo Fernandes Paredes e Macalho se você tiver o Nico ou o o Di Maria vira um 4-3-3 meio torto porque quando perder a bola o Di Maria volta por aqui o Nico Gonzalez volta por aqui tem menos poder de marcação mas tem muito poder de criação e ele faz um 4-4-2 marcando mas atacando ele faz um 4-3-3 como foi na final da Copa com a surpresa do Di Maria que está pelo lado esquerdo e o Messi por dentro aí o Messi tem sempre o movimento que é uma delícia de falar que é o Messi o Messi joga aqui é um 4-3-3 mas ele não é ponta ele não é meia ele não é centroavante ele é livre em qualquer lugar do campo só que ele sabe fazer esse movimento como ninguém que é o movimento que o Hank Roche fazia e que o Guardiola conta no livro Confidencial que ele chamou o Messi antes de um Real Madrid e Barcelona e disse pra ele ó tá vendo esse espaço aqui ó se você vier aqui o volante não marca o zagueiro se o volante marcar vai sobrar a chave nesta se o zagueiro sair vai sobrar espaço pro Vila e pro Pedro e na verdade era Etor ainda em 2009 se se ninguém vier com você você vai dentro do Globo então essa capacidade de jogar o Messi é a explicação do que significa a expressão entrelinhas ele é a própria entrelinha ele joga atrás do volante na frente do zagueiro no espaço em que se sair alguém vai abrir uma peça do quebra-cabeça pra outro jogar e se não quem joga é ele O PV aproveitando que você tá com a prancheta aí o que que você acha que a atuação do Uruguai traz lição pro Brasil de repente mirar e olhar bom isso aqui deu certo a gente pode fazer ou é impossível reproduzir não tem nada a ver é outra coisa eu acho que o Uruguai tem uma outra lição pra gente Razan que não é uma lição tática o Bielsa tá jogando 4-3-3 com princípios do Bielsa que são perseguição individual e pressão muita pressão lembra de um jogo São Paulo e Santos que que o Crespo botou o Tietchê pra fazer uma marcação individual acho que era o Tietchê num jogo contra o Santos e aí na época eu mandei uma mensagem pro Hernan falei Hernan pergunta pro Crespo por que que ele tá jogando marcando individual aí ele fala o Crespo sai e o Crespo responde pro Hernan mas não não responde ele tenta ele tenta dissuadir aí ele diz Bielsa é o maestro da perseguição individual e o Bielsa faz muito isso mas a lição do Uruguai pra mim é como eles conseguiram num processo de 15 anos mudar o perfil do jogador uruguai especialmente no meio campista uruguai há há 10 anos você não tinha nem o Valverde nem o Delacruz nem o Ugarte que é um volante de passe de qualidade de jogo e esse é um trabalho muito forte do Oscar Tavares que por problemas de saúde e também porque o trabalho se esgotou deixou a seleção uruguaia mas deixou um caminho de mudança filosófica no futebol uruguai acho que esse é o grande legado é possível ter um uruguai que jogue futebol porque o perfil dos seus jogadores especialmente os meio campistas se transformou e foi jogando futebol que venceram na bomboneira venceram bem Rodrigo foi uma boa atuação da seleção uruguaia então eu não consegui ver o jogo inteiro por conta de circunstâncias que eu estava viajando Colômbia enfim mas eu vi um vídeo depois eu queria que o PVC comentasse porque ele viu o jogo inteiro que era só da forma como o Uruguai marcou na verdade não marcou o Messi que era colocando que o Bielsa faz essa perseguição individual mas não fez necessariamente do Messi e jogou a linha lá para trás e eu vi o vídeo pontuava isso muito bem que ele tira o espaço do Messi na zona mais perto do gol mas permite que o Messi tenha liberdade nessa flutuação que o PVC está citando e aí roubava a bola e saia no contra-ataque rápido lançava a bola no Darwin Nunes então como o PVC assistiu o jogo inteiro eu ia ver se foi mais ou menos o que ele viu desse compilado aqui que eu peguei eu vi um eu vou até que não tenho crédito para dar porque eu não peguei mas que fez um compilado exatamente desses vídeos de como o Messi foi não marcado que deixaram ele numa certa da zona livre mas mais longe do gol e aí quando ele se aproximava tinha uma marcação ali em cima dos outros jogadores com quem ele deveria se associar e para acrescentar para ver se o Messi perde a bola que origina o segundo gol e é exatamente que o Rodrigo está dizendo porque ele vem com liberdade ele erra o passo no espaço que está muito dominado a bola recuperada vem do contra-ataque o Darwin Nunes faz o gol eu não vi esse vídeo eu vou procurar o vídeo mas acho que é muito acho que é isso ele faz a perseguição individual e... mas ele deixou o espaço para o Messi jogar atrás lá atrás então o Gart não perseguia porque se o Gart perseguir o Messi o Messi vai levar o Gart para todos os lugares para abrir espaço para quem quiser se enviudar porque o Messi é muito inteligente teve um jogo nos anos 80 Corinthians 1 1º a 0 que o Minelli o Minelli ele era era muito mestre em perseguição individual também o Minelli colocou o Viana na final do Campeonato Brasileiro de 77 para marcar o Toninho Cerezo individualmente camisa 11 aliás camisa 7 o Zé Sérgio era o 11 mas o o Sete Viana não era a ponta ele era marcador do Toninho Cerezo em 83 ele teve um jogo Palmeiras e Corinthians semifinal do Campeonato Paulista no primeiro jogo o Marshall Cantor matou o Sócrates com marcação individual onde o Sócrates dizia o Marshall Cantor aliás o Sócrates não jogou mas fez um gol de pênalti foi um a um o segundo jogo tem uma história deliciosa porque o Corinthians não conseguia chegar ao estádio pelo trânsito da menina Giovanni Gron aqui em São Paulo e quando chegou perto da praça Roberto Gomes Perdoza sem conseguir andar o motorista do ônibus abriu a porta e os jogadores desceram e seguiram a pé atravessaram a praça a pé e entraram no estádio já a 9h05 da noite o jogo era 9h15 o jogo atrasou para 9h30 eles fizeram aquecimento correndo entraram no campo 20 minutos o Sócrates pega uma bola gira em cima do Marshall Cantor e bate faz um a zero no Corinthians o jogo ficou assim aí o que o Sócrates fazia onde o Márcio percebendo o Márcio em cima dele o Sócrates ia na modelinha de escanteio o Sócrates vinha na linha lateral e abria espaço para todo mundo jogar eu acho que é eu vou procurar esse vídeo mas acho que é essa a intenção do Bielsa é evitar que o movimento do Messi abra espaço no sistema de marcação dele então ele pode perseguir o Lautaro ou o Júnior Álvares ele pode perseguir o Nico Gonzalez mas ele não vai perseguir o Messi agora é muito difícil fazer isso porque o Messi numa bola quando está marcado ele decide o jogo é eu vi os comentários embaixo era assim fazer isso agora é mole queria ver fazer há 5 anos atrás deixar ele livre que ele ia parar dentro do gol que é um pouco isso ele continua sendo um jogador genial mas ele ainda não tem mais o físico para sair driblando o time inteiro mas vamos ver como é que o Diniz vai pensar essa coisa tendo visto essa experiência não é o estilo dele de marcar a gente sabe que não é o estilo dele de marcar esse estilo do Bielsa embora às vezes ele até faça uma linha mais atrás mas eu acho difícil que ele jogue com o bloco lá embaixo no Maracanã sendo o Diniz jogando com a seleção brasileira isso é com a responsabilidade você está jogando em casa pressionado pelos últimos jogos contra a Argentina mas do outro lado tem só o time que é campeão do mundo vai ser bem interessante da gente acompanhar e fracassou vamos ser sinceros a marcação no Luiz Dias que era o principal jogador colombiano fracassou é o jogador totalmente diferente do Messi hoje muito mais rápido mas não tão inteligente com outras características mas essa marcação não funcionou o principal jogador da Colômbia deitou e rolou para cima da seleção brasileira poderia ter feito até mais gols então e na Argentina você tem mais alternativas de jogadores que também podem decidir não é só o Messi tem outros jogadores o Di Maria é um deles por exemplo que pode decidir enfim cada um com a sua característica com o seu jeito oi oi Obrigado.